Bom, e o comediante esquerdista Tiago Santinelli lançou um vídeo para supostamente provocar os conservadores brasileiros. O curta se baseia no filme Bastardos e Inglórios, do cineasta Quentin Tarantino, que mostra soldados americanos matando nazistas. No teaser, é possível ver um sósia do dono da Havan, Luciano Hang, ser morto a paulada sob xingamentos de idiota verde. Durante uma espécie de interrogatório, Hang se recusa a entregar a localização de um colega. Santinelli, então, se dirige a um companheiro e pergunta, abre aspas, tem patriota querendo se encontrar com o Olavo? Fecha aspas. A frase é uma alusão ao filósofo morto em janeiro de 2022. Também participa do curta o rapper Djonga, conhecido por músicas de cunho político com viés de esquerda. O artista pergunta ao sósio de Hang, abre aspas, quer dizer que, depois de tudo, você achou que não ia acontecer nada? Fecha aspas. Por fim, o personagem de Hang é atingido na cabeça por um taco de beisebol. Silva, assim, o vídeo é tão forte que não vale a pena a gente reproduzir aqui, a gente descreveu aqui algumas cenas absórdidas, absurdas desse vídeo, desse humorista, né? Cenas extremamente aí fortes. É o tal do ódio do bem, né? Vencendo. Eu confesso que eu tenho dificuldade em chamar esse sujeito de humorista, Paula. Olha, vamos pensar numa situação hipotética. Alguns estúpidos resolvessem fazer um vídeo como esse e o personagem fosse o ministro Flávio Dino, por exemplo, chefe da Polícia Federal. O que teria acontecido na manhã dessa segunda-feira? Esse sujeito estaria preso. Busque apreensão imediata na sua residência. Nós já teremos alguma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Nós teríamos uma manifestação da OAB, especialmente da Seccional de Direitos Humanos. Nós teríamos uma represália da presidência do Congresso Nacional. Nós teríamos, talvez, a reação de todos os 37 ou 36, né? No caso, ministros do governo Lula. Do MST, da CUT, da CNBB. Mas, no caso, a violência praticada nessa peça aqui de humor não tem nada é contra um empresário que apoiou e se manifestou publicamente a favor de um governo que já terminou. O governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu só queria fazer essa reflexão e esse exercício para mostrar como, hoje, no Brasil, as coisas estão completamente desmedidas. Não existe mais justiça para os dois lados. A espada da justiça no Brasil só pende para um lado. Do contrário, os autores dessa peça já teriam sido investigados e punidos com o mesmo rigor aplicado há muitos anos, há pelo menos quatro anos, para o espectro da direita, para o presidente Jair Bolsonaro e qualquer um que seja simpatizante do governo dele. Augusto. Falou por mim. Eu só acrescento que o Luciano Hugg continua sob punição. Sim. É punido, ainda não recuperou o que perdeu ilegalmente por decisão da justiça, do Supremo. Paulo, vale lembrar que o empresário Luciano Hugg é dono das redes de loja Havan que empregam aí 20 mil pessoas em mais de 150 cidades do país. Que desprezível que é o Luciano Hugg, né? Um homem que trabalha, começou do nada, venceu na vida, gera emprego, oportunidade para quem está começando, oportunidade para as pessoas progredirem e é tratado como a escória da escória por certo grupo político e social e dominante hoje no Brasil. Essa peça aí do humorista, eu assim como o Silvio tenho dificuldade de me referir assim, porque o humorista provoca riso, né? É por aí, eu não consigo nas coisas que esse rapaz faz. Especialmente nessa que tem o intuito aí de inclusive chocar. É um horror, mas digamos que se o Brasil fosse o país da liberdade de expressão absoluta e ele teria essa liberdade, ele teve para fazer porque não tem nenhuma reação contra ele. O outro lado gostaria de gozar dessa mesma liberdade. Não para fazer coisas desse nível aí de mau gosto, não, mas pelo menos para expressar o que pensa sobre situações muito mais importantes e delicadas. Não, não tem. Como o Silvio já falou, a espada, ela pende para um lado e os critérios são completamente diferentes. O presidente Bolsonaro, o que eles chamam de bolsonarismo, os conservadores e suas figuras símbolos, são tidos por esse pessoal como o mal absoluto. E contra o mal absoluto não deve haver moderação no seu combate. A lei, todo o aparato seria apenas uma proteção ao mal absoluto. Então desrespeita-se, desconsidera-se tudo para que venha a derrotar e aniquilar esse mal, que é o que está simbolizado nessa peça aí que ele produziu. Ele citou o Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho também dizia uma coisa. Nada que aconteça na política não tenha acontecido antes nas artes, na literatura especialmente, mas nas artes em geral. Elas antecipam o movimento político que vai acontecer. Talvez essa peça seja exatamente isso, uma antecipação do que esse pessoal pretende. Ana, você sempre se recorda aí daquele caso, daquele vídeo das pessoas jogando bola com a cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu quero trazer aqui, parece que tem um outro vídeo dessa pessoa, que eu nem vou reproduzir o nome de novo, e esse rapper, e que eles fazem um outro vídeo em que eles interpretam aí os algozes de uma personagem chamada Nicole, em referência ao deputado Nicolas Ferreira. E aí, nesse espetáculo, parece que os carrascos seguram a vítima pelos cabelos e marcam a testa com ferro de marcar gado. E aí é possível ver dois L's em Nicole, em referência ao presidente Lula. Então, além do Luciano Hang, também eles fazem essa chacota aí com o deputado Nicolas Ferreira. Se fosse ministro... É, Paula, é difícil, né? Eu queria ver se alguém fizesse essa réplica da cabeça do ministro do Supremo, ou do próprio Lula, do Flávio Dino, ou até desse humorista aí de esquerda, nem sei o nome dele, também não vou repetir o nome dele. É, porque seria o absurdo, né? Seria polícia federal, busca e apreensão. Passamos quatro anos ouvindo não apenas críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas a desumanização do ser humano. Você criticar, você xingar, é de ignorante, não gosto de você, isso, aquilo, bobo, feio, chato. Isso tudo aí faz parte da política, mas houve um processo de tentativa de desumanizar o presidente Bolsonaro. Porque a partir do momento que você desumaniza, aí vale tudo. Aí vale matar a democracia para salvar a democracia. Vale aniquilar a Constituição para salvar a Constituição. Agora, esse humorista, ele é fruto podre da mesma árvore da esquerda. A gente sempre fala aqui do Mauriase, né? Não custa relembrarmos o amor que essa gente prega. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Agora, tem um outro professor, que tem que ser entre aspas, né? Porque não é possível. Professor de universidade, o Elias Jabor, que hoje é assistente da dona Dilma, também pregando o amor da esquerda. Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com esse tipo de... Com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. É aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. É pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo? Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não. Muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha... Todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem. Mas eram pobres a ser visto com a potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Tenho mais nada pra falar. Essa gente já fala por si. Dois criminosos, confesso. Dois assassinos à espera de uma chance. E dois flagrantes perpétuos. E imediatamente temos... Convido o ministro Alexandre de Moraes a usar isso aí e prendê-los. Vão matar alguém. Estou esperando a chance. Está aí. Confissão.